Olá amigos, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo e com vocês também, espero assim de todo coração. Pessoal, então entendi e tomei gosto, até por uma necessidade, assim como fazer cocô, fazer xixi, comer, interessar-me por aqueles que coordenam até uma repartição pública, como é que está a saúde, serviços de água, que sejamos bem atendidos. Bom, sabemos que o nosso país é complicado, a política, ou na proporção adequada, meus amigos, por quê? Por quê? Por quê? Porque somos um país onde os óleos estão voltados para a nossa direção, um país muito rico, com riquezas minerais incalculáveis, o ouro na nossa colonização já tem a história do pau-brasil, depois do ouro, cana-de-açúcar, etc, etc, né? E agora a questão do nióbio, o grafeno, o nióbio, no mundo inteiro, o Brasil tem mais de 90% das jazidas de nióbio, olha só o que é isso, o salário mínimo pode chegar a 10 mil ou mais, né? Os impostos podem ser abolidos pelo lucro que se terá com a venda do nióbio, se a gente souber explorar isso aí. Então é complicado por essas riquezas que nós temos, em que os abutres estão de olho nas nossas riquezas, e quanto mais sacanear, quanto mais esculhambado for, melhor, né? Tem aluno que pergunta, Provencial, para que serve Sociologia? Para que serve História? Esse momento é o momento para que seja entendido, para que serve a Sociologia criada lá pelo Augusto Conte como ciência. Alguns, até o próprio Olavo Cavalho, fala que foi uma maluquice inventada tal, mas nada é perfeito. Aproveitando-se dessa responsa de que Sociologia estudar o comportamento humano, principalmente a partir da industrialização, em que o homem teve que trabalhar para o outro, né? E não tinha esse negócio de 40 horas a semana, não era trabalhar incansavelmente, era mulher, homens, crianças, todo mundo trabalhando, tá? nas fábricas. Meus amigos, façam o seguinte raciocínio, né? E é muita gente pedindo, né? Nessa situação, nessa situação que nos encontramos, é muita gente pedindo militar, militar, intervenção, bababá, é tiro, as pessoas ainda querem, né? Acham, ainda vivem naquela Idade Média, achando que é canhão, é bala, é... São armas que resolvem as coisas. Nem a Revolução Francesa deu resultado esperado e os próprios que inventaram a tal Revolução Francesa foram guilhotinados pela sua própria invenção, que é a guilhotina, né? Os próprios inventores da Revolução Francesa, os criadores, os ideólogos da Revolução, tá? Os Robespierre da vida, o Danton da vida, foram executados também pela guilhotina que eles mesmos inventaram. Então, uma postura radical, resposta radical. Então, não é desejar mal de ninguém, é resolver um problema que nós mesmos criamos. A responsabilidade da vida material é nossa, não é de militar, não é de polícia e não muito menos do sagrado, de Deus. Deus é para nós agradecermos pelo que Ele já nos deu de graça. Água, alimentos, a mata, a caverna para dormir, quer dizer, a casa é que precisa se solucionar aí, mas não é muito difícil, se nós temos madeira, fazer uma casa do Tazã não é muito difícil não, não é verdade? E nada melhor do que um país tropical, do que morar em casas de madeira, como no sul do país são casas de madeira, né? Então, nada de querer babar. Nós criamos os nossos problemas, temos que resolvê-los como adultos. Até a próxima, hein? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.